Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a sessão e queda do Império Romano. O Império Roma começa em um vilarejo do mesmo nome. Há umas histórias acerca de Roma, de que dois irmãos teriam se perdido no local onde hoje é Roma. Romano e Remolo e eles teriam sido alimentados por uma loba. E nisso, caçadores descobriram o local e resgataram os dois irmãos. Quando os irmãos cresceram, eles entraram em guerra e Romano eliminou Remolo e fundou Roma. Da cidadezinha de Roma, ela se expandiu por várias partes do mundo antigo. E a sociedade da época dividiu-se entre patrices e prebeus, que a priori só os patrices tinham direito à cidadania na Roma Antiga. Posteriormente, em reformas de leis romanas, os prebeus ganharam títulos de cidadãos e alguns deles passaram até a ser reis imperadores de Roma, como Júlio César, por exemplo. Era um prebeu. E Roma era dependente do modo de produção escravocrata. Lembrando que a escravidão no mundo antigo era escravidão por guerra e dívida. Por isso, era necessário que o processo militarista em Roma, que corroborou com a ascensão do Império, mas com a ascensão do Império, aumentou os gastos militar. Aumentando os gastos militar, veio a crise do Império Romano, que passa por três fases. Lembrando que Roma passa por três fases. Reinado, República e Império. O Imperador era o líder das forças armadas. É uma das tradições romanas que herdamos da Roma Antiga, que o líder do executivo é o líder das forças armadas. Que no caso do Brasil, é o presidente Michel Temer, que é o líder das forças armadas. Conceitos como data venia, habeas corpus, surgem desse momento da história da humanidade. E Roma começa a decair também porque se expande demais, os gastos aumentam e entra em cena uma filosofia que anteriormente não existia. Ou era perseguida pelo Império Romano, com a conversão do Império para o Cristianismo. Primeiro com o Teodócio e depois com o Constantino, com a legalização da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Cristianismo se fortalece e ganha mais força, inclusive, do que o Império. Mas, com o passar do tempo, aumentam-se os gastos com questão militar. E as invasões de visigotos, ostrogotos, de germânicos, de várias etnias que eram chamadas de bárbaros, provocou a inclusão do Império Romano. E a ascensão do novo regime que o mundo iria assistir. Porque, apesar da queda do Império Romano, a Igreja Católica se fortalece pelo fato da conversão dos povos bárbaros às instituições da Igreja de Roma. Houve até uma tentativa de resgate, no período, dos valores românicos em um Império Germânico chamado Império Carolígio. Só que, só figurou enquanto Carlos Magno estava vivo. Posteriormente, com a morte de Carlos Magno, o Império caiu. E, mesmo caindo, algumas instituições romanas prevalecem até hoje. Como, por exemplo, o Senado, que na época não era eleitivo. E, como hoje, o Senado também é campo de muitos mexericos, muitas intrigas. O Congresso Nacional, de forma geral, assim como o de Roma, hoje também é igual. Para vocês verem que nós somos resultado da história do nosso passado romano. Ocidental, de forma geral, e mesmo com relação à história do Oriente Médio também, corroborou com a formação da humanidade atual. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo. Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para o crescimento do Ciências Humanas TV. E, comente aí, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês querem mais alguma coisa relacionada a Roma. E, por mais, tenham um bom dia, se vocês estiveram assistindo esse vídeo de manhã. Boa tarde à tarde ou boa noite de noite.